Fala pessoal, Daniel Melo e galera, nesse vídeo vamos jogar jogos da nuvem que não estão na nuvem. É isso mesmo, aquela funcionalidade que eu falei dos jogos que você comprou, você poder jogar, ia ser lançado em novembro e estamos em novembro e foi lançada essa semana essa opção de você jogar alguns jogos que estão ali num catálogo específico dessa funcionalidade beta. Um desses jogos é o Tom Clancy's The Division 2, que eu estou com ele aberto aqui inclusive já, vou colocar aqui para vocês verem. E aí aqui galera, olha como é que está rodando, que beleza. 60 quadros por segundo, delay mínimo, em relação aos recursos remotos, jogando com o meu Xbox aqui dentro da mesma casa, está bem parecido galera, e o joguinho rodando a 60 quadros por segundo igualzinho no Xbox Series X, com uma qualidade de imagem muito boa, é claro que dá para perceber que é um vídeo, mas na moral galera, bem melhor do que zerar pelo YouTube, sinceramente. gente, vamos entrar aqui num combate aqui, ver como é que vai ser, soltar meu drone aqui, ó, estou conseguindo mirar normal, acho que se ele não vou conseguir desativar assim não, hein. Ó galera, eu sou meio ruim de mira com o controle, sabe, às vezes, então vocês não reparem não. mas olha só gente, a fluidez disso, um jogo que é um MMO, é interessante de estar nesse serviço, porque muitas pessoas jogam muito, tem bastante atualizações, então assim que der um minutinho lá, você vai querer jogar, e acaba que é uma oportunidade boa, assim como já tivemos aí também, pelo que eu lembro, acho que Destiny 2 também está aí, nessa lista de jogos que é possível jogar pela nuvem. Então quem costuma jogar esse jogo, ou está jogando aí num console da geração passada, que esse jogo aqui é das duas gerações, né, cross-gen, vai poder desfrutar aí de uma experiência melhor usando o serviço da nuvem, contanto que você tenha já esse jogo na sua biblioteca, né, obviamente. Então assim, é claro que ainda tem aquelas oscilações do cloud, que às vezes você sente que fica meio borrachudo o jogo, mas galera, você jogar esse aqui no seu horário de almoço, lá na firma, no PC da firma, hein, isso aqui era meu sonho, galera, isso aqui eu queria ter quando eu não trabalhava home office, não que eu jogue no meu horário de almoço, porque às vezes mal dá tempo até de respirar, mas, ó galera, olha só, que coisa legal, rodando muito bem, eu tenho que ficar de olho ali no OBS, porque está improvisado aqui o meu setup de streaming, e eu reparei que mais cedo estava dando umas travadinhas no vídeo, mas eram as travadas no OBS, na hora de capturar, não era no jogo não. O jogo aqui está rodando muito bem, até por isso que às vezes eu gosto de gravar a tela, filmando o celular atrás de mim aqui, ou então às vezes preso aqui, como se estivesse em primeira pessoa aí para vocês. E pessoal, está bem legal isso aqui, viu, vou te falar. Claro que tem aqueles seus percalços de um jogo em nuvem, mas dá para se divertir, galera. Eu joguei muito desse jogo assim, usando recursos remotos, eu jogava na cama, um pouquinho antes de eu dormir, em vez de jogar o Nintendo Switch eu estava jogando esse jogo aqui, que eu queria muito avançar nele mais rápido, nossa, meu tirambaço ali. E acaba que assim, não está muito diferente da experiência dos recursos remotos. Para quem não sabe o que é recurso remotos, é o seguinte, você joga na nuvem, mas usando o hardware do seu Xbox, assim como o Playstation Portal faz, agora o Playstation Portal está testando o serviço em nuvem lá, também é o caminho inverso que está acontecendo. Ele tinha lá o recurso remoto, mas não tinha a nuvem, e aqui no caso, não, o recurso remoto sempre teve no Xbox, né, mas aqui no caso, não estou usando o recurso remoto mais, na verdade é uma coincidência, né, pensar que a Sony e o Xbox estão fazendo esse teste ao mesmo tempo praticamente. Às vezes até também as funções foram liberadas, talvez porque uma percebeu que a outra ia fazer isso também, né. A Microsoft já tinha anunciado aí antes, no mês de outubro, então pode ser que eles já estavam com o planejamento de lançar alguma coisa assim, e acabaram antecipando também, ou não, às vezes é só coincidência mesmo, né. Às vezes acontece, igual aqui no YouTube, a gente lança o mesmo vídeo que outro YouTube, e aí, ah, você copiou? Não, é só coincidência mesmo, porque leva tempo para planejar essas coisas, e não dá para fazer assim de uma hora para a outra, né. E galera, está muito bom, viu, está bem legal, estou conseguindo aqui, ó, me divertir, acho que, para quem não tem um console, não está com um console acessível no momento, né, está às vezes aí com um notebook que não roda jogos direito, está dando uma experiência que é, não é que é aceitável não, galera, boa mesmo, experiência boa. Tem gente que reclama de tudo, né, mas entendendo qual que é a proposta desse serviço aqui, de ser um serviço em nuvem, de ser um negócio onde você vai transmitir o jogo, né, você não precisa ter o console e tudo, está bacana, viu, galera, está bacana mesmo. Claro que eu prefiro jogar no meu Xbox, claro que eu prefiro jogar no PC, mas a questão é essa, se você não tem acesso aí, como é que está, aqui, é, então assim, dá para divertir para caramba aqui, galera, quem gosta de jogar, quer jogar com uma qualidade aceitável, sem precisar de investir em hardware, só pagando assinatura, ele quer 50 reais por mês, ah, gente, na boa, está ótimo isso aqui. Eu não sei se o áudio do jogo nem deve estar saindo, eu acho que eu baixei ele bastante, e não deve estar configurado corretamente aí no OBS, está vendo, gente, o negócio improvisado é assim mesmo, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, vamos ver se está saindo agora, se não está saindo, galera, não vai ter jeito. infelizmente vai ficar sem o som aí do jogo, mas, pessoal, o som está perfeito, o som é fácil, o som é das coisas mais fáceis, transmissão, não gasta, de som não gasta muitos dados, então, fica tranquilo de passar um, o áudio de qualidade, então, está interessante sim aqui, vocês vão ter que confiar em mim, porque não está dando para ouvir nada, aí que eu troquei o dispositivo de som, e acabou que o OBS não pegou. Meu setup do stream está completamente improvisado, mas em breve, galera, vai chegar uns equipamentos aqui, que vão fazer diferença demais, e eu vou voltar a fazer live, voltar a fazer vídeo assim, mais dinâmico, usando o OBS para gravar, que facilita muito, né, o trabalho, a gente conseguir soltar mais vídeos, ou seguir para a casa do lago, essa seta aqui do Dead Video é sempre meio bagunçada, bom, eu acho, eu não sei se eu vou terminar essa missão aqui, ou se eu passo para outro jogo, outro jogo, mas eu acho que eu vou abrir o Hogwarts Legacy aqui, vai ser um jogo interessante de abrir aqui, esses dois jogos que eu estou testando, é até engraçado, né, galera, esses dois jogos que eu estou testando, eu tenho para PC, eu tenho certeza que rodam nesse notebook aqui, muito bem, mas, pelo bem aí da ciência do canal, nós vamos testar tudo aqui, bonitinho, é isso aí, galera, tá, ó, normal, vocês estão vendo, eu estou jogando aqui, normal, não tem nenhum problema, nenhum travamento, delay aqui mínimo, sinceramente, não tenho nada a reclamar, não, o que é isso? os caras estão ficando doidos aqui com o drone aqui, ah, aí eu fui moleque, na boa, galera, dá para jogar tranquilo assim, eu agora, quando eu viajar, não vou nem levar nada não, vou levar só o controlinho, se no lugar tiver a internet boa, tiver um 5G pegando lá, tá bom, ó, que isso, galera, eu não imaginava que isso ia ser possível, quem não acha que isso aqui é incrível, velho, é porque não sacou ainda, o nível da tecnologia que você tem que ter, para poder, conseguir fazer isso aqui funcionar, ó, a inatividade, como assim na inatividade, mano, ó, deu um bug aqui, cara, pô, e agora a tela ficou, bom, tá, né, a ideia do vídeo é testar mesmo, vou sair do jogo aqui, vou reclamar também, o streaming, é, sei lá, nem sei o que que é, desconexão do streaming, ó, vou colocar isso aqui, por quê? Porque eu estou aqui, o negócio do nada me põe para fora? não entendi, não, vocês viram, né, mas tá bom, é beta, é beta, tá escrito aqui que é beta, vocês sabem disso, então, vamos relevar, por enquanto, vamos ver um outro jogo aqui, que também não está, na nuvem, né, não está no Game Pass, não está aí, na assinatura, eu quero descobrir aqui, é o Hogwarts Legacy, né, que eu falei, vamos procurar aqui, Hogwarts Legacy, aí, ó, versão do Xbox Series S e X, jogar, tem até inglês ali, e o on desse, é até engraçado, porque não foi traduzido ainda, né, é um negócio assim, bem beta, acabou de lançar, a gente já está testando aqui com vocês, vamos ver como é que vai ser, eu quero, eu queria conseguir colocar meu áudio para funcionar do jogo aqui, né, mas pelo visto, eu não estou conseguindo, eu sei o que que está rolando aqui, 25 minutos, cara, nossa, o que que é isso, cara, acho que é muita gente testando, né, bom, eu não vou ficar aqui 25 minutos esperando, né, vamos ver, eu não sei, eu acho que já deu para ver ali no Dead View 1 2, né, eu queria muito mesmo ver com, com Hogwarts Legacy, mas esse tempo de espera, tudo bem, sexta-feira à noite, a gente imagina aí que tem bastante, bastante gente testando também, assim como eu aqui, às vezes deve ter gente até fazendo live com isso aí, mas aqui não vai rolar não, cara, 25 minutos, né, estranho que eu estava no jogo agora, mas acho que cada jogo tem o seu, a sua caixa aí, esse aqui eu nunca nem joguei, vamos tentar abrir de novo, vai que, vai que por sorte, a gente abre de novo e ele já abre direto, vamos ver se, igual quando você reinicia o molde aí da internet, vai ver se pega melhor, ó, não falou nada de, ah, 25 minutos, caramba, é, 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 galera, bom, deu para ver, né, eu acho que a ideia, pode ser que eu teste aí em outro dia, eu teste mais cedo aí, um horário que o pessoal não tiver muita gente conectada, mas, bem legal, galera, bem legal, está em beta, tem esses probleminhas que a gente viu, eu caí da sessão ali, não caí, né, mas deu um bug ali, não sei se é por causa dessa questão de eu ficar mudando aqui os dispositivos de áudio, deu algum problema ali que não detectou o nosso input, também de uma certa forma detectou dois controles ali, não sei porquê, não era para ter acontecido também, mas, pelo visto, dá para jogar, tem esses percalços aí, não sei se no Android vai dar esse problema também, ou no aplicativo eu estou usando aqui o navegador, mas está bem legal, vamos ver aqui se a gente consegue através do aplicativo, hein, aplicativo Xbox, vamos abrir aqui, e eu vou sair da versão web aqui, para não dar conflito, né, vou sair fora, vou fechar aqui tudo, tá, beleza, vamos ver aqui, Cloud Gaming, isso, aba de Cloud Gaming, e cadê, 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 Hogwarts, Hogwarts, ué, aqui no app não rolou não? Vai, galera, no app do PC, ou não está atualizada a minha versão aqui, ou não apareceu o Hogwarts Service, deixa eu ver o The Division, The Division, ah, nós estamos com um resultado diferente aqui, né, minha biblioteca, vamos ver se através da minha biblioteca eu consigo, ó, meus jogos para PC, o negócio não está nem aí, cara, se pronto para jogar na nuvem, é, eu não sei, galera, acho que não atualizou aqui ainda não, é, rolou só no navegador, então, então é isso, galera, não consegui aqui, mas, no aplicativo, mas no navegador, deu certinho lá, vocês viram rodando o The Division 2, que não está, no Game Pass, não está na nuvem aí, e funcionou, então, tá bom, é isso aí, é isso que a gente queria ver, vamos ver, se eu conseguir testar o Hogwarts Legacy, eu abro uma live aí, alguma coisa assim, a gente conversa aí, eu mostro para vocês, beleza? é isso, esse vídeo pessoal, valeu, e até o próximo.